A CIDADE NO BRASIL As periferias são reflexo de uma política de exclusão e de afastamento da classe trabalhadora para as ditas bordas da cidade. De certa forma elas foram obrigadas a se deslocar para esses territórios, mas existe uma contra-resposta a toda essa exclusão, todo o processo de segregação também denota lutas. E a conformação das periferias urbanas também é a conformação de atores coletivos. Mas essas lutas vão se ressignificando, elas possuem o mesmo DNA, o mesmo gene que é essa coletividade, que é essa noção de que juntos somos mais fortes. E hoje ela está muito no campo também de disputas subjetivas, de disputas de outros olhares sobre a cidade. Esse território também tem a condição de se desenvolver como o centro é hoje desenvolvido. Então a gente tem que buscar formas de se organizar mais autonomamente e que o estado tenha uma visão e um papel mais de mediador e facilitador dos processos do que aquele que vai direcionar as coisas como ocorrem. Porque quando ele direciona, ele direciona mais para a violência, para a vigilância e para a competitividade do que para uma possibilidade de auto-organização e auto-gestão dos territórios. Uma ação cultural que lida com jovens de periferia também está lidando com outras questões. Por exemplo, essa contra-proposta é uma política de vigilância e de punimento. Não só como fazer artístico, como a produção de espetáculos, de eventos. Esse movimento evidencia alguns conflitos que a gente também tem que trabalhar. E que de certa forma a esquerda organizada negligenciou há muito tempo. Não saiu da lógica do conflito capital-trabalho e da lógica do chão de fábrica e não percebeu que hoje é o chão da cidade e o espaço em disputa. E que essas juventudes periféricas são hoje a expressão desse novo proletariado. E aí Obrigado.